Naquele momento, por exemplo, era muito comum Um artista que fazia rap Subir no palco e fazer funk Não tinha essa separação na cabeça dele Porque inclusive as coisas vêm juntos O rap, o funk Ele é uma releitura brasileira Do Miami Bass E que vai ganhar uma outra cara Bem diferente do Miami Bass, inclusive Mas pra esses artistas Não fazia sentido fazer uma separação Mas aí já tinha uma galera já separando Isso aqui é outra coisa Não é nem a galera separando Era uma leitura que fazia sentido Porque de fato, o funk Ele ganhou uma autonomia cultural De tal forma que ele de fato não era hip hop Ele era funk mesmo, ele era outra coisa Principalmente parte do Rio de Janeiro Sim, exatamente Então ganhou uma cultura Que é essencialmente uma cultura brasileira Uma cultura dos morros Das periferias do Brasil Então de fato não era realmente hip hop E hoje ele chama muita atenção internacional De DJs e músicos Por causa dessa característica Outro dia, o Jorge Drexler Que é um cara muito ligado ao pessoal do MPB O Keitano Ele ganhou até o Oscar De melhor trilha com o filme do Walter Salles Aquele filme sobre o Che Guevara Ele colocou Tem uma batida de funk carioca Numa das faixas do novo disco dele E ele fala muito da importância Do funk carioca Do funk carioca A coisa da raiz negra Da diáspora negra Que é tanto do Brasil Quanto é do Uruguai Ele é branco Ele não é da comunidade Então hoje O funk é Ele é respeitado E copiado internacionalmente A gente está vendo O sucesso da Anitta E não é à toa Não, sensacional Te interrompi Te interrompi Não, mas é isso A gente está conversando É isso E uma coisa que eu fiquei pensando Que é engraçado Para você ver A gente tem esse momento Talvez de um certo purismo Que eu acho que talvez Fosse necessário Até para demarcar Alguma coisa ali Enfim Mas ao mesmo tempo Também, por exemplo Para quem chega Para um cara como o Djonga A separação entre o funk e o rap Faz o menor sentido Não faz Ele inclusive Ele conheceu o funk antes Ele cresceu com essa cultura E no mesmo lugar Que tocava funk Tocava Racionais Que é assim que é Na verdade Não tem essa diferença Essa coisa de assim Aqui e aqui Isso não existe E ele vem desse lugar Tanto é que Você percebe Nuance das duas coisas No trabalho dele Porque ele vem dessa coisa E o FBC Que foi parceiro dele Muito tempo Que tocava com ele Cantava com ele Fez Acabou de fazer Quer dizer, tem um pouco tempo O disco Baile com o Vor Que é justamente isso É Miami Bass Relido Baile Funk E rap Exatamente Exatamente E é um trabalho Que está sendo assim Muito procurado Fora daqui De Belo Horizonte O FBC já se tornou Um nome nacional E o Vor também Que é o que cuida Dos beats dele lá Tudo raiz lá Dos bailes Lá de Venda Nova Do Vilarinho Sim É muito massa Você vê essas pessoas Ganhando essa repercussão E é isso Como é que as coisas Vão se desenhando Aí eu vejo isso Aí voltando Com o olhar de hoje Por exemplo É impossível dizer Que o BH Cantidão Não era um evento Hip Hop Entende? Talvez com o olhar ali Do meio dos anos 90 As pessoas falassem assim Não, não é tanto Porque o rap é isso aqui O funk é isso aqui Mas hoje? É, hoje é impossível falar Hoje não faz sentido isso Até tinha uma discussão também Que inclusive Até meio careta Na verdade Porque de uma coisa Da politização Do rap ser politizado E o funk não Isso é uma bobagem Porque o rap era politizado Porque falava explicitamente Da questão racial nas letras O funk também fazia isso Em alguns momentos Mas como o funk Estava muito mais ligado A uma coisa As letras estavam mais ligadas A questão da diversão no baile Das relações amorosas De outra coisa Então ali tinha Tinha uma postura meio de Não, isso aqui é uma alienação Sabe, é uma bobagem E aí depois Porque na verdade O simples fato De você ter Jovens negros Da periferia Ou jovens não negros Da periferia também Fazendo uma música Que diz Assim, que diz Do cotidiano deles E que leva diversão Para o lugar Onde o Estado está ausente O que é mais político Que isso? Isso é extremamente político E outra coisa Se colocar Se colocar num lugar De existência E resistência Onde Grandes meios De comunicação E uma própria Patrulha do Bom Gosto Ligado a uma crítica musical Não os reconhecem Como artistas No entanto Eles existem É interessante Que essa coisa Dessa visão aí Que você chama De Patrulha do Bom Gosto Hoje o rap Entrou A Patrulha está aceitando O rap Mas ainda tem Muita resistência Ao funk Muita mesmo E embora Vários artistas Coloquem A questão Da batida Do funk Que é muito original Que traz elementos Até do Candomblé Dos ritmos Afro-brasileiros E tal Mas a respeito do funk Eu queria lembrar uma coisa Que eu assustei Quando eu descobri Uma vez eu entrevistei O DJ Malboro E ele me falou Eu falei É, mas aqui em Belo Horizonte Não tem muito funk Ele virou para mim E falou assim Quem te disse que não tem? Sabe aquele É só de preto É favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Isso veio de Belo Horizonte Aí eu Como assim? Belo Horizonte É, o MC Baby Daí E aí ele me contou A história De que o A Milk e Chocolate Não é? Os músicos Que levaram Esse refrão Para o Brasil Os dois cariocas Eles estiveram Aqui no Brasil Aqui em Belo Horizonte E ouviram Esse menino Cantar isso E naquela época Não fizeram por maldade Mas levaram E colocaram Na música deles E aí o rapaz Procurou o Malboro Ele tinha Na época Filmava as coisas Com a câmera de vídeo E tinha a data Aquela datinha E ele mostrou Para o Malboro Ele cantando Esse 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 Refrão E aí o Malboro Começou lá Acho que é o Milk e Chocolate Se eu não tiver Engana Se eu tiver Vocês me desculpem O Malboro Falou Pode olhar Pode olhar Pode procurar Estou te dando uma pauta Porque Isso é de BH E se você olhar Com atenção As fichas Da faixa Você vai ver O nome do MC Baby Lá Aí eu consegui Falar com o MC Baby E ele foi me explicando Ele era lá da Quadro de Venda Nova Que a letra dele Era diferente Não é a mesma letra Que os cariocas fizeram Mas E ele contando A história dele Que ele batalhou muito Na noite E tal E é isso Então A nossa assinatura De BH Está aí Vai até aí Que é um Esse E é som de preto De favelado Virou-se um Um símbolo Do funk também Né Mas quando toca Ninguém fica parado Poxa Né Sim Não é verdade E a relação De Belo Horizonte Com a Com o funk Com o funk brasileiro Né É bem É muito forte Até anterior Porque por exemplo Na pesquisa Que eu fiz Do mestrado Né Sobre BH Canta e Dança Por exemplo É Tem coisas muito legais Assim Possivelmente Possivelmente A primeira mulher Do Brasil A gravar um funk A primeira mulher Do funk A gravar funk Mesmo É Gravou aqui É mesmo É Que é MC Lu Né Porque a primeira Tem a Regina Cazé Que gravou no Funk Brasil 2 Que eu acho Que saiu em 91 Não tenho certeza Mas é uma coisa assim 91 90 Que saiu O Funk Brasil 2 Que estava a Regina Cazé Cantando A Regina Cazé E a Caramba gente Me deu um branco aqui agora Mas enfim Mas Desi Gonçalves As duas gravaram No primeiro funk Brasil No segundo funk Brasil Meu Deus Gravaram lá Mas aí Aí foram as primeiras Vozes femininas Num fonograma De funk É Diferente da pessoa De ser da cultura Da cultura Agora A MC Lu Era uma Era uma MC carioca Que veio morar em Belo Horizonte Ela andava com o pessoal Do hip hop aqui Inclusive Ela 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 não se considerava Funkeira Se considerava rapper Porque era isso Era tudo junto Então Então ela andava Com os meninos Quando saiu a primeira Coletânea De rap Funk Feita aqui Que é o Fábrica Ritmos Produzido pelo DJ A coisa Ela está cantando Ela está cantando lá Então possivelmente A primeira A primeira voz Nacional De uma De uma mulher do funk A gravar um fonograma Foi em Belo Horizonte Possivelmente E a gente E a gente não tem Não tem nenhum registro Eu não tenho Nenhum registro Que aponte o contrário Mas enfim Em termos de pesquisa Você não pode afirmar nada Você pode dizer Até onde você chegou Aí é o pesquisador Falando agora Eu aprendi a dizer Até onde a gente sabe Está nesse lugar Então tem muita coisa legal E até também Que alguns dos pioneiros Do hip hop Da cidade Tiveram um papel Muito grande No funk Por exemplo O DJ A Coisa Ele gravou No Funk Brasil 2 Também Ele gravou Ele tinha um grupo Chamado Protocolo do Subúrbio E aí eles foram Tentar gravar em São Paulo Mas não conseguiram Aí foram para o Rio E ele falou Olha Aí encontraram o Malboro Eu acho que falou com eles Olha Eu estou fazendo um disco aqui Mas a pegada é outra Aí eles Pô Vamos fazer Aí eles fizeram Um rolé Miami Bass Ali também Olha isso Da mesma forma O primeiro grupo de rap Da cidade Que é a União Rap Funk Que era do DJ Joseph Eles também gravaram Na época No Funk Brasil Eu não sei se no 2 Ou no 3 Mas eles gravaram O Malboro já estava de olho Já estava de olho E aí esses caras Rodaram o Brasil Cantando funk Como E eles eram Dos pioneiros do hip hop Da cidade Então essa relação E é isso também Tanto O Protocolo do Subúrbio Com essa música Quanto O União Rap Funk Com a música Acho que era Melô da Zorra Que eles gravaram Virou uma febre no Brasil Eles fizeram shows Em vários lugares Então já tem essa coisa De Belo Horizonte Ter essa capilaridade Por várias Várias formas Uma coisa que está na história Da música popular Aqui Da música de rua Da música de rua Da música de rua